Uma quadrilha violenta que age rápido e sem planejamento. Vítimas escolhidas a dedo no meio da rua. O alvo dos criminosos é o ouro, carregado nas mãos e no pescoço. Poderia muito bem tirar uma vida inclusive a nossa. Esse casal que sai de casa não imagina, mas vai se tornar vítima de um roubo. Olhos atentos ao motoqueiro que passa de bag de entregador. Ele vem no sentido contrário, vê os alvos e retorna metros à frente. Quando volta, saca a arma e anuncia o assalto. Bastam apenas 20 segundos e ele foge, levando as alianças do homem e da mulher. As vítimas ficam paradas, em choque. São os mesmos ladrões que roubaram esta senhora na porta de um condomínio de prédios. O criminoso pegou as joias e saiu com o comparsa, que dava cobertura em outra moto. Os flagrantes que acabamos de ver são da Zona Sul de São Paulo. Em apenas uma delegacia daquela região, 18 boletins de ocorrências foram registrados de roubo de joias e alianças. A maneira de agir dos criminosos é sempre a mesma. Eles saem de moto e ficam de olho no movimento da calçada. Quando encontram o alvo, partem para a ação criminosa. A preferência é por vítimas do sexo feminino. A motocicleta vermelha que aparece nas imagens foi encontrada por equipes de radiopatrulhamento com motos da Polícia Militar. Após uma perseguição no bairro do Campo Limpo, um jovem de 20 anos foi detido e confessou que é ele quem aparece nas imagens. Com o suspeito, os PMs encontraram um revólver municiado pronto para disparar. Todo momento fazendo mensagem onde estava com alguma coisa na cintura, após um breve acompanhamento, o indivíduo veio ao solo e continuou a fuga a pé. Mais à frente foi feito o cerco, o indivíduo foi detido. O Brasil Urgente foi o primeiro a noticiar a prisão. Durante a transmissão ao vivo do nosso programa, esta enfermeira reconheceu a moto e procurou a delegacia. A aliança dela, que foi roubada durante a manhã, estava entre as seis, apreendidas como suspeito. Emocionada, a mulher recuperou o bem, que tem um valor superior ao preço do ouro. Essa aliança foi da minha sogra, do casamento da minha sogra, que passou para mim e para o meu esposo. Meu esposo usa o do pai dele e eu uso o dela. Esse é um tipo de crime cada vez mais comum na maior cidade do país. O homem de camisa branca, em frente ao edifício, entrou para a lista da quadrilha. Ele é abordado pelo ladrão que está armado. A aliança custa sair do dedo. Com a demora, o ladrão faz a ameaça de morte. Desesperado, o homem tenta de todas as formas tirar a aliança e chega a quebrar um dente e machucar o dedo. O outro assaltante chega e ajuda. Logo depois, a dupla sai, levando tudo o que podia da vítima. O que é roubado tem destino certo. A Rua do Ouro, no centro de São Paulo. Apelido dado à Rua Barão de Paranapiacaba, pelo intenso comércio de ouro e pedras preciosas. O jornalismo da Band já denunciou esse esquema. Compradores ficam no meio da rua e o mercado gira sem nota fiscal. Porque me falaram que tem que ter nota fiscal para você vender, porque não dá procedência. Não, não tem isso não. Os pagamentos são feitos em dinheiro. Muitas as vezes, oriundos do crime organizado. O ouro roubado é derretido e revendido. Roubado, amassado, quebrado. É mesmo. Pode até ser mesmo. Dá para rastrear. Não dá para rastrear. É uma cadeia maluca que envolve o crimão organizado numa ponta, se utilizando do próprio ouro para lavar dinheiro. E na outra ponta, esses malas aqui. Esses bandidos roubando desse jeito. Não só o ouro que é roubado aqui, ele termina na outra ponta, mas o ouro que vem de garimpo ilegal também.